Oi gente, hoje eu quero mostrar um pouquinho dos adesivos artesanais que eu faço. Quero também agradecer os mais de 100 inscritos que eu tive no canal. Eu sei que vários inscritos estão por vários motivos, seja pela pintura, pela resenha dos perfumes ou pelas aves. Mas hoje eu vou mostrar como é que eu faço os adesivinhos, as películas de unha artesanais. Que eu faço com a caixinha de leite, de todinho, de suco, essas coisas. Primeiro que a gente recorta. Aqui eu já coloquei... Atrás eu colo um papelzinho com meu nome, número de telefone, cidade, etc. Deixo limpinho, né? E corto nesse tamanho mais ou menos. Tem aqui uns 6 centímetros, eu acho. Eu vou ensinar a fazer hoje essa aqui, é a mais simples. Eu vendo, gente, aqui na minha cidade ou eu mando pra fora, é por 3 reais cada cartelinha. Já vou fazendo um marketing aqui, quem quiser também, né? Eu coloco no envelope e mando a pessoa, deposita pra mim na minha conta, pela lotérica mesmo. Aí eu envio pelo correio, já mandei pra Maceió, pro Rio Grande do Sul, alguns lugares. Mato Grosso do Sul também. Tá? Então, pra começar eu vou fazer essa azulzinha aqui, que eu já tô fazendo, uma série. Eu pego um pouquinho da tinta. Vou tentar mostrar certinho. Eu faço, tipo, um puxadinho, assim, ó. Como se fosse um leque, tá vendo? Eu já faço, dou um espacinho e já faço outros na frente. Porque são 10. Então, tem que caber. Ó, 4, 5. Aí em cima eu faço, tipo, uma bolinha. Dou um espacinho e faço uma bolinha pra fazer o botãozinho. Desculpa, gente, se não estiver focando direito, é que eu tô olhando na pintura. Ao invés do celular. Aí eu limpo o pincel um pouquinho. Pego uma pontinha de branco. No meio, eu puxo um risquinho. Depois eu venho puxando outros do lado. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Uns ficam mais branquinhos, outros menos. Mas não tem importância. Normalmente, as meninas colocam só no dedo anelar. Ou então, usando o dedão do pé. Esse tamanho é meio que padrão. Nossa, a qualidade do vídeo tá ficando ruim. Peço perdão. Eu vou deixar também na descrição do vídeo... O... Aqui eu só dou uma vírgula de branco. Vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar na descrição do vídeo, foca... O... Deixa eu ver onde foca. O link do meu Facebook e da minha página. Tá bom? Quem quiser usar adesivinhos... Mas aqui eu já tô ensinando a fazer quem conseguir bem. E embaixo eu faço a mesma coisa. Só que é o contrário. Pra ficar mais rápido eu vou fazer só um. Aí eu puxo pra lá. Aqui. Branco. E a folha do meu vinho aqui. Um pra cá, um pra cá e o do meio. E aqui a mesma coisa. Um pra cá, um pra cá. Esse verde é o verde ali, ó. Aí com um pouquinho de branco de novo. Eu dou uma luzinha aqui, ó. Nas folhinhas de cima. E aqui. Eu faço... Três bolinhas. Aí. Eu uso esse... Liter relevo aqui, ó. O cor ouro. Gente, desculpa a bagunça aqui. É que eu uso essa tábua pra eu pintar meus guardanapos, tá? Aí, ó. Tem barulho porque tá passando caminhão de lixo. Aí tá, me derrudei. Vocês já sabem que eu sou um desastre, né? Coloca... Aí eu coloco uma gotinha aqui, na pontinha do botão, no meio e aqui. Depois que isso secou, o que que eu vou fazer? Eu faço uma camada de base. Eu tô usando essa aqui, ó. Base setinha, cuidado. Se tem outra que é extra brilho, sei lá. Se tem outra coisa, eu faço uma camada de base. Aí, como eu que tô gravando e pintando, tô abrindo com a boca o negócio. Eu passo assim. Ó. Deixa secar. Esse aqui já tá sequinho. Eu só pego aqui, ó. E dou uma pincelada assim pra cobrir o desenho. E deixo a base chegar bem na bordinha. Porque quando essa base secar, é por aí que a gente vai puxar a película e o desenho vai sair. Pra poder colar na unha. Tá certo? Pessoal, espero que tenham gostado. Outro dia eu mostro os outros. Tem de cerejinha, tem desse aqui com beija-flor. Tem de outras cores também. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Como vocês sabem, eu não falo sobre um assunto só. Né? Tá bom? Vou deixar na descrição o link do Facebook da página. Me chamem lá em box. Eu vou adicionar. Aceito todo mundo. Me chamem em box que... A gente conversa e negocia. Porque eu preciso pagar a conta, gente. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.